Um jejum intermitente, que é a melhor coisa que tem, é você limitar no número de horas que você vai comer. Você vai comer das 7 da manhã a 1 da tarde, você come 6 horas por dia, aos outros 18, você não põe nada na boca, só água. Eu garanto que quem está me assistindo, se fizer isso, emagrece, vai parar, se faz uso de insulina, vai parar de fazer uso. O Dr. Fang acabou de publicar um trabalho, onde ele teve paciente que estava mais de 5 anos usando insulina, um mês e meio já deixou de usar. Então o jejum, aliás o jejum está em todas as religiões, todas as religiões tem jejum, não é verdade? Tem tamadão, tem na Páscoa também. Exatamente, o jejum intermitente é o seguinte, ele pode ser feito assim, dia sim, dia não, ele pode ser feito duas vezes por semana, ele pode ser feito nesse horário que eu estou dizendo, que chama Picking.